No jogo que valia a liderança isolada do campeonato pernambucano, o esporte partiu para cima do retrô e o goleiro Jean não parava de mostrar serviço. A partida também teve polêmica. Luciano Juba pegou o cruzamento de Igor Carius e tocou para Edinho abrir o placar. Mas o árbitro Thiago Nascimento anulou o lance alegando que a bola saiu quando o Carius cruzou. Os obronegros ficaram na bronca com a arbitragem. A Fênix só chegou com perigo quando o goleiro Renan saiu errado e Franklin Mascote cabeceou para fora, desperdiçando uma boa chance. Mas o Leão mandava em campo e continuou criando uma chance atrás da outra. Aos 36 minutos, Alencar deu essa entrada dura em Jorginho. Aí recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com o jogador a mais, o esporte aumentou a pressão no segundo tempo. Mas o goleiro Jean estava numa noite inspirada realizando grandes defesas. Nesse ataque, Juba cruzou. Matheus Vargas cabeceou. Jean espalmou no reflexo e a defesa afastou o perigo. Quando o empate parecia ser resultado final, aos 44 minutos, Juba fez esse levantamento perfeito para Fagundo Labandeira cabecear e finalmente marcar o gol da equipe leonina. E o placar terminou assim. Esporte líder do estadual 1, retro zero.